Primeiro dia de inverno, 20 de junho, 2023, Balneário de Monte H. Maré baixando, um dia lindo. Isso que vocês estão vendo aqui, gente, olha, é areia monazítica, tá? É areia monazítica. E aqui, olha, começando a época do vento nordeste, ali no começo da praia de Maria Nené, a galera do kitesurf, os alunos e também a galera que faz parte de equipes, treinam aqui. Eles costumam também fazer, de vez em quando, o percurso Piuma, Lagoa do Siri. Um dia lindo de inverno, gente. Pra você que conhece a cidade das conchas, aqui você pode caminhar a qualquer hora. Lembrar a vocês também que vem aí, projeto oficial da Escolinha de Sur. Olha que maravilha, gente. Primeiro dia de inverno. Olha isso. Olha isso. Que maravilha, olha. Parece ser uma praia funda, mas porém, não é. É uma praia pra quem está iniciando no surf, no pranchão, também no kitesurf. Crianças, deficientes físicos, aqui a gente tem a galera da Canoa Havaiana, do Piuma também. A gente tem a galera do projeto Fuga das Sereias, Fuga dos Peixinhos. Temos a obra da Orla de Piuma, saindo na praia principal, o dovio do contorno. Muito legal tá Piuma. Lembrando que, também, está sendo feita melhorias na estrada que dá acesso ao Monte H. E também, ao interior de Piuma. Quem conhece esse atalho, sai lá, perto de Conha, passando ali pelo Monte H. Atravessou a ponte, vira direito. Está sendo feito um trabalho de infraestrutura daquela estrada ali também, para ajudar os pecuaristas. Então, tem muita coisa boa acontecendo aqui, uma. Uma rede de supermercados sempre funcionando. Farmácias, planos de saúde. Entre outras coisas que a gente tem. Hoje, em Piuma. Lembrando de agradecer, também, o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil. Pessoal do Conselho de Tutelar, também. Assistência Social. Trabalho formidável do Grupo da Melhor Idade. Então, é isso, gente. Para comemorar o primeiro dia de inverno em Piuma. Trazendo para você, esse visual. Olha. Esse visual, olha. Aqui do Balneário Monte H. Aqui é o começo da praia. Como eu já falei, o ponto dos surfistas. É aqui em frente à pousada, que está ali. Olha, aqui em frente azul. E a 100 metros. Mais para frente, aqui nesse sentido, tem ali a galera que aprende e pratica kitesurf para campeonato. Desse lado aqui, nós temos ali o condomínio, no final da praia. Temos também o bar. Recanto do Filim, que é restaurante também. E hotel. E você entrando aqui, pelo finalzinho da praia do Monte H, você pode sair a pé, até o Pontal do H. É uma caminhada linda. Se você fizer um celular, com a câmera, bacana, se você fizer uma filmagem lá, é muito gostoso, gente. Só é aconselhável ir na maré baixa. Para evitar acidente com ostras, cururu, cortar o pé, ou então usar um tênis que possa entrar na água. Seja bem-vindo na Cidade das Conchas e olha, só para lembrar, areias morazíticas. Temos também aqui as festividades, tem a peça sofrer do Pedro em breve. E temos também, né, as festividades religiosas das igrejas, das culturas e tradições do Tiúma. Inscreva-se no canal, ajude a divulgar esse paraíso chamado Tiúma. Galera, até mais. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, a sua sugestão para a gente aqui. O tempo está com poucas nuvens, sem previsão de chuva para esses dias, tá, gente? Olha, estou mostrando para vocês uma visão aqui geral de como está a região. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.